Nossa senhora, mas o vídeo inteiro o cara tem problema pra passar na porta, mano, você tá doido Nossa, é, isso aí eu faço, né, galera, isso aí vocês se irritam comigo, eu faço isso direto Olha, galera, vai lavar o Jeza lá, ó, pegando terra com a picareta, não acredito Ai, ai, meu cara tá quebrando madeira com a pá, mano De novo, véi, é o vídeo inteiro, isso tá me irritando, isso tá me irritando, mano Nossa, é, ó, tá doido Vamos parar de jogar pra buscar água pra você? Sim, e com uma pedrinha de gelo, tá? Dona Duda, eu queria terminar essa rodada pelo menos Eu tô pedindo pra pintar água com uma pedrinha de gelo Tá bom, Dona Duda, eu já volto, tá bom? Aqui está, Dona Duda, a sua água Obrigada Bom, agora eu vou voltar a jogar Não, 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 não Não Por quê? Ainda está quente Uma pedrinha de gelo, tá quente Duas Eu quero um copo d'água com duas pedras de gelo Vamos, anda Sim, Dona Duda Rapidinho, madame Aqui está, Dona Duda Quatro pedras de gelo Agora eu tenho certeza que você vai gostar E que a gente vai poder continuar jogando Não está bom Ainda não está gelado o suficiente Eu quero com mais gelo Um balde de gelo Vamos lá Mas se eu tentar cair com ela É, na verdade eu não consigo, né? Mas é melhor só pra garantir Fazer com que ela não exploda mais, velho É só pra garantir, né? Mesmo que eu não morra Então é só colocar esse clono aqui Pra aumentar o tempo dela Agora, se eu explodir uma TNT Você pode ver que ela fica piscando, velho Porque, bem, ela simplesmente me explode, velho Ela vai ficar caindo até o infinito, mano Agora eu digo até o infinito É o infinito mesmo Ela está indo até agora E o bom é que libera o Void, né? Mas você não pode morrer no Void Então está de boa, velho Não tem problema, cara Então o primeiro já foi Agora o carrinho de TNT Já que, bem, todo mundo sabe que É, o carrinho ainda funciona, velho Dessemente, realmente, ele funciona Então a partir de agora Qualquer carrinho de TNT que eu tentar colocar É... Ele vai só virar um carrinho normal, velho Um carrinho normal, cara No caso viraram vários bugados, né, mano? O que é isso aqui, cara? Então só falta o cristal do End Então eu vou usar esse comando aqui By Scale Que vai, olha só Diminuir o tamanho de todos os cristais do End Que eu colocar E não, ele não sumiu não Ele só é esse... Esse negocinho aqui no chão, mano E de tão pequeno Nem se eu explodir É, praticamente nem me dá dano, cara Olha que fofinho, velho É incrível, cara Até dá um dano